Sim, eu poderia abrir as portas que dão pra ver Percorrer correndo corredores em silêncio Perder as paredes aparentes do edifício Penetrar no labirinto O labirinto de labirintos dentro do apartamento Sim, eu poderia procurar por dentro a casa Cruzar uma por uma as sete portas, sete moradas Na sala receber o beijo frio em minha boca Beijo de uma deusa morta Deus morto fêmea de língua gelada Língua gelada com nada Sim, eu poderia em cada quarto rever a mobília Em cada um matar um membro da família Até que a plenitude e a morte coincidisse um dia O que aconteceria de qualquer jeito Mas, eu prefiro abrir as janelas Mas, pra que vem todos os insetos?